Caldição Mas ninguém pode ficar sabendo Ninguém Boquilho, esse cara já foi Agora posso me vestir ao que era O que era feito Vou usar a arma que o Lucas me deu para me defender Eu sabia, é um lobisomem Eu vou acabar com você, criatura E vai embora do Vale da Luz Para onde ele foi? Ele sumiu Mas ele está ferido